Fala pessoal! Antes de tudo, não esqueçam de se inscrever no canal da Mio, foi ela quem cantou essa música. Vocês devem lembrar dela, ela quem cantou It's Been So Long lá no canal do Jimmy Maximus. E, se você ainda não for inscrito aqui no meu canal e no canal da Mia Triss, que é a cantora original dessa música, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações. Deixa o seu like aí que logo mais saem outras músicas de Five Nights at Freddy's. Então, sem mais delongas, game over. Se inscreva no canal. O seu som no corredor é um gatilho assustador, seu sangue tudo irá sujar, sua alma vão levar. Medo e dor são consequência, o coração em ressonância, o seu rumo já acabou, cinco noites de terror. Respirar é complicado, quando estamos do seu lado. Nova arma sem ter medo, nova arma sem ter medo, num gatilho com o meu dedo. Não soube sobre este lugar, a verdade irá te matar, mas tento fazê-lo relaxar. Não pede tanto em nos salvar, não vale o que vou te pagar A verdade vai te assinar Deixa bem que oração, a noite apenas começou Ouça um som no corredor, é um gatilho assustador Seu sangue tudo irá sujar, sua alma vão levar Medo e dor são consequência, o coração em ressonância O seu sono no corredor, é um gatilho assustador Seu sangue tudo irá sujar, sua alma vão levar Medo e dor são consequência, o coração em ressonância O seu sono no corredor, é um gatilho assustador Seu sangue tudo irá sujar, sua alma vão levar Medo e dor são consequência, o coração em ressonância Hoje o sono sendo frio, isso é fácil, o real Sabem que está aqui, podem ver no negativo chegar Mas o vício, uma morte está por vir Pra que as portas se achar, não gostava de esperar Veja a bola atravessar, e sua vida te deixar Esta noite é um som no corredor, é um gatilho assustador Seu sangue tudo irá sujar, sua alma vão levar Medo e dor são consequência, o coração em ressonância O seu sono no corredor, é um gatilho assustador O seu sono no corredor, é um gatilho assustador Seu sangue tudo irá sujar, sua alma vão levar Medo e dor são consequência, o coração em ressonância O seu sono no corredor, é um gatilho assustador O seu sono no corredor, é um gatilho assustador Seu sangue tudo irá sujar, sua alma vão levar Medo e dor são consequência, o coração em ressonância O seu son no corredor, é um gatilho assustador O seu sono no corredor, é um gatilho assustador Seu sangue tudo irá sujar, sua alma vão levar Medo e dor são consequência, o coração em ressonância O seu sono no corredor, é um gatilho assustador O seu sono no corredor, é um gatilho assustador Obrigado.